Sabe outra coisa legal que ele consegue fazer? Crie uma documentação do meu modelo de dados. Olha a documentação que ele me gerou. Documentação do modelo de dados, tabelas e colunas, canais de venda, ID do canal de venda, é um inteiro, identificador único para cada canal de venda e ele trouxe aqui a informação do meu modelo, medidas, relacionamentos entre as tabelas e toda a documentação, a documentação pronta aqui do nosso modelo. Show de bola?